Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui empolgada porque eu tô indo pro show do Felipe Cato, hoje eu tô pronta. Eu vou com o meu namorado, o Rajiv, né, do canal do Rajiv Moura. E eu gosto muito do Felipe Cato, ele canta MPB, pra quem não conhece, ele tem uma voz meio feminina, assim, coisa mais linda do mundo, pelo menos na minha concepção, né, eu gosto muito. E eu tô muito empolgada, eu vou ser no conjunto nacional, de graça. Claro, a gente tem que chegar mais cedo pra pegar, né, senha e tal, pra poder assistir. Então eu tô correndo, eu vou lá, pra não perder lugar. Tchau, até daqui a pouquinho. Boa tarde. 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 Juntos na virada, quentinhos no ilum Soltos no esplanada, chapados com azul Com você formou a Liga das Nações Pra libertar os povos dos nossos corações Partiu Berlim, viaja comigo Partiu Berlim, tudo é impossível Uma vida inteira pra plantar e pra colher mais Cicos e sedentos, jovens ou além O que pede a Liga é o belo, é o bem Com você sou livre, pra ser o que senti Sem medo nas paradas, sem culpas pra ingerir Partiu, formou casa comigo Partiu, formou em todos os sentidos Proteger o povo que amei e me peitou E acolher os novos, mentes do amor Partiu Brasil, bora comigo Partiu Brasil, tudo contigo Uma vida inteira pra plantar e pra colher Uma vida inteira pra plantar e pra colher Uma vida inteira pra plantar e pra colher Pui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui eu peguei o meu autógrafo. Jéssica Beijos. Felipe Cato. O CD dele se chama Tomada. Esse pelo menos. Olha como ele é lindo. Esse CD. A fotografia. Tudo. Aqui dentro. Aqui tem o encaixe. O encarte. Aqui dentro. Você encontra o que? Opa. Vou encontrar a tomada. As músicas. As músicas. Eu pessoalmente adoro. Amo as músicas dele. E ele é um fofo. Foi super atencioso comigo. Sabe? Sem palavras mesmo. Tinha acabado o show. Ele pegou e falou. Não. Vou cantar mais algumas músicas. E foi muito. Muito. Muito gostoso. Eu já queria ter ido assistir o show dele antes. Mas. Naquela época. Quando ele estava fazendo o show. Eu acabei não indo. Por alguns motivos. Que eu não me recordo. Verdadeiramente. Quais eram esses motivos. Mas dessa vez. Eu pude ir com o meu namorado. E foi muito legal. Muito incrível. A Gilles. Na verdade. Ele foi para me acompanhar. Porque ele não é muito fã desse cantor. Mas até ele elogiou mesmo. O show. Que foi muito bem. Muito bem feito. As músicas. A postura do Felipe. E tudo mais. Foi incrível. Gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De verdade. Se vocês gostaram do vídeo. Deem aí. Um gostei. Tá bom? Se inscrevam no canal. Aí embaixo. Opa. Opa. Em algum lugar. Aqui do vídeo. Se inscreva. Deixe seu comentário. Se você gosta das músicas do Felipe. Se já conhecia o cantor. Se não conhecia. Gente. Eu realmente indico. Porque ele é um fofo. As músicas dele são lindas. Ele tem uma voz meio feminina. Como eu comentei. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.